É isso aí também, para você que não é triste se esquece do meu canal, nesse momento chegando aqui A preguinha do açougue pegou, tô sendo cegado Tô aqui culpando uma gata E aí meu querido? Tudo bom a primeira? Oi a René Dito Aí a gente vira quadrado Aí a gente cara Muito bem Trinta reais uma senhora Trinta reais mesmo Primeira de novo Muita chuva na nossa região ontem Chuva boa mesmo Tá mandando pra nós Uma alegria Tá mandando pra animar Rapaz, vai sair Vai dar uma parada agora para fazer um estapa buraco Mas o pessoal tá trabalhando na questão de bueira Essa é a ponta O pessoal já tá Esse é o pessoal É parado Trinta reais carne de qualidade Boa primeira aí ó Aqui no açougue boigoso Preguinho Boigoso é nóis Vender com preço É isso aí Quinta e por que tá quanto? Sessenta Sessenta? Tá bom, a casa não boa Aqui é mãe Fazendo uma compra de carne Aqui é mãe fazendo uma compra de carne Obrigado por passar viu Na hora vei, tamo lá na roda Só ainda vai ser o futuro de Carnaíba ainda É nóis Tamo a ajeitar para tu chegar lá para o pé em dois de nossa era parecida Se Deus quiser Vamos embora Com apoio do meu gordo e a turma A turma da boa virgem da do alto vermelho e todo mundo Muito bem, valeu preguinho Valeu obrigado, tchau Um abraço meu filho Um abraço aí Tamo junto Igual, tamo com o seu sério Pé em dois de nossa era parecida Valeu, abraço Obrigado, rápido É isso aí turminha Nós também com o preguinho aqui Só o parceiro aí né Só da zapa né Tá? Valeu E aí parceiro aí Tá bom? Tudo bem? Tudo bem? Não esqueça do macotó Eu queria um macotó É? Lá? Vamos embora? O que ele tem lá? Vamos lá Não é comprar Eu quero ir na loja de 12 ali Eu quero ir na loja de 12 ali Eu quero ir na loja de 12 ali Na loja de? De 12 ali Deixa eu ir na loja de 12 Fê Não está com o celular? Não está com o celular Não está com o celular É quanto do macotó? Um só É quanto? Vou ver lá Esse aí turminha Tamo soltando aqui pelo Patrinho de afogado da engazeira Tem macotó moça? Tem Vê dois Dois mocotói para Fazer o caldo Para o racaré Muito bem Muito bem Tem a carne que você está tendo aí Vendo só na razão de 25 também Varia de preço tem de 25 Tem de 30 Entendeu? Chegando aqui no Boi Goça Ela vai receber naquela casa de primeira quadrada A gente tem um porquinho de primeira quadrada também Um porquinho na razão de 25 reais de 50 cor A gente tem também o bode Está um pouco caro o bode Mas a gente está vendendo na razão de 25 reais de 50 bode E a buchada? Buchada de 50 reais Tem que comendar Tem que comendar Um 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 Dois Tras Tão Mais O Um Agora Puxar Os Os Coisa Os Nós Os Os pra caralho, dá conta aqui preguinho o dedinho ainda pra tudo aqui tudo é ali tira ai vai segura ai é isso ai, premeira eu vou botar um negócio eu vou me churar dentro dele na hora vei eu vou me derrubar pra você na hora na hora vei fechou de Deus me diga miudinho pra tu ver como é que é gostoso miudinho aí cozinha tudo junto valeu valeu preguinho valeu turminha, valeu jacaré valeu vamos torcer que nossa conversadora do estado faça a história pra gente boa gente vai caminhar bem que Deus quiser, tá pegado valeu abraço ai tá aí turminha vamos voltar aqui vamos voltar aqui como é que tá fazendo isso aqui? como é que tá fazendo isso aqui? valeu valeu